Depois dessa receita, você nunca mais vai querer comer marshmallow de outro jeito, hein, galera? Então, bora pro vídeo, hein? Fala, galera! Beleza? Então, primeiro vídeo de vlog aí, a gente vai fazer uma receita hoje, beleza? A gente vai precisar... Marshmallows? Quem gosta de marshmallows? Vou botar um saca, vou tampar aqui, não sou patrocinado, ó, marshmallows estilo americano, tá, galera? Marshmallows, cameraman, você gosta de marshmallows? É claro! Eu gosto de marshmallow, come o cameraman, o cameraman já tem ele. Vou comer aqui, vou precisar de um chocolate também, a marca apareceu aí, não sou patrocinado. É a verdade! Chocolate barra, peguei um brigadeiro, E alguns palitos. Depois dessa receita, você nunca mais vai querer comer marshmallow de outro jeito, hein, galera? Então, bora pro vídeo, hein? Vamos começar aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai pegar os palitos. Tá vendo? Marshmallows. Luizinho já gosta desses marshmallows, né, Luizinho? Tá atrás da câmera aqui, galera. Vamos, cara, espetar aqui o marshmallow aqui, cuidar pra não espetar o dedo, hein? Porque eu vou espetar pro pai, pede pra mãe aí. Vamos por aqui, ó. Estilo americano, que nem que peca, coloca o marshmallow na câmera man, hein, ó. A mamãe dele, né, Luiz Miguel? Tá louco, hein, ó. Pegou uns marshmallows coloridos e uns brancos. Vamos fazer aqui, meio sortido aqui. Quem vai comer? O Luiz Miguel vai comer? Vamos aqui enchendo aqui os marshmallows. Mais um marshmallow americano aqui. Parece que eles vão passar lá nas fogueirinhas, lá no... Deixa eu colocar aqui. A gente vai fazer um pouquinho. Deixa eu ver. Ó. Opa. Vamos fazer um 3-3. Vamos fazer igual, né? 3-3. Será que vai ficar boa a receita? Ó. Olha aqui, meus... Deixa eu arrumar aqui bonito aqui pra vocês. Opa. Assim, ó. Marshmallows. Ah. Prontos, marshmallows. Sobrou aqui. Mas esses aqui tá bom, galera. O que a gente vai fazer agora? Por isso que eu falo. Tem que falar pro pai e pra mamãe fazer. A gente vai mexer no fogo. Câmera man. Vem cá. Pegar os isqueiros. Agora a gente vai aqui, ó. Trazer aqui o nosso marshmallows no fogão. Pra acender o fogo aqui. Eita, o gás tá... O gás tá fechado. Ó, abre assim, né? Deixa o gás fechado pra não vazar. Pronto. Acendemos o fogo. Vai vir aqui no fogo aqui, ó. O que a gente vai fazer, ó. Passar o marshmallows, ó. A gente vai esquentar. Vai rodando o marshmallows. Olha só o jeito que ele vai ficando, ó. Começando a pegar a cor o marshmallows. Ó. Extentou o marshmallows. Ó. Ó o cheiro. Vocês não sentem o cheiro aí no vídeo. Não dá pra sentir. A gente vai rodando. Pra ele não queimar, tá? Tá rodando. Vai rodando. Cuidado. Tá queimando. Essa é a minha receita do marshmallows. Ó. Ó como que fica, ó. Ó que bonito, ó. Primeiro, ó. Ó o cheirinho. Nossa senhora. Agora a gente vai aqui no branquinho, ó. No branquinho. Vamos aqui, ó. Esquentando aqui. Ih, tu branquinho. Vai rápido, ó. Isso aqui fica que nem marshmallow lá. Ó. Nossa. Queimou, é verdade. Que nem nos filmes americanos. Segura aqui. Vai fazendo aqui, ó. Segurando pro sinais gruda. Se eu colocar no prato ali de novo. O branquinho. Vai, ó. Vai rodando, galera. Vai fazer em todos os marshmallows. Ó. Ó. Ele pega um pouco. Você tem que dar uma assoprada, ó. Os Miguel que tá ansioso aqui. Querendo comer um marshmallow. Ó. Tá rodando, ó. Ó. Ó como que fica, ó. Uh. Inchêta bom. Tá, ó. Viu? Tá com vontade de assopar o fogo. A câmera do menino tá falando que tá ficando um cherubão. Vai fazer mais um aqui, ó. Manda, conta aqui. Vai pegar o fogo. Vai esquentar todos os marshmallows. Ele dá uma leve dourada. Eu tô só mais dois. Calma aí. Tá encaixando aqui, ó. Olha o jeito que tá ficando esse marshmallow. Falta mais um aqui. Mais um, ó. Dourando, ó. Sempre rodando o marshmallow, senão ele pega fogo. Ó. Pegou fogo, ó. De novo. Sempre rodando rápido. Ó. Ó. Galera, dá um close. Dá um close. Não sei se esse lado tá mais bonito. Acho que esse lado tá mais bonito. Olha só. Terminamos, galera. O que a gente vai fazer? Apagar o fogo. Sobrou aqui um marshmallow. Hum. Marshmallow de palma. Dá um marshmallow, Luiz Miguel. Dá um marshmallow aqui, Luiz Miguel. O que, Luiz Miguel? Come uma chimela. Agora, galera. Puta, tá derretendo aqui. Calma aí. Vamos mostrar. Você vai deixar aqui, ó. Ai, mudou. Ó, vai aqui mesmo. A gente reserva aqui um. Deixa reservado. Reservado, galera. É separado aqui, ó. Descansando, tá? Quem não sabe ir. Deixa aqui os machinelas. Agora, a gente pega o nosso chocolate. Chocolate. Eu comprei um chocolate meio amargo, tá? Porque o machinelo é doce. O que a gente vai fazer? Se você, na sua casa, não tiver um micro-ondas que o meu tem, tem um micro-ondas ali. Tá bem bagulhado, mas vai ter um micro-ondas. Você pode fazer, colocar numa vasilinha, banho-maria ali no fogão. Mexendo, beleza? Então, agora a gente vai pra parte do chocolate. É que eu vou esquecer de pegar a vasilha. Vai pegar a vasilha. Ai, que burro. Dá zero pra ele. É, peguei a vasilha. Esqueci, ó. O que a gente vai fazer agora? Abrir o nosso chocolate. A gente abre aqui o chocolate. Põe aqui, ó. Colocamos aqui o chocolate. Ó, chocolate. Hum, bom demais. Só um pedaço. O Miguel quer um pedaço de chocolate. Ele tá aqui, ó. O Miguel. Vamos quebrar aqui, ó. Galera, eu higienizei as mãos antes, hein. Eu tô pôndo a mão em tudo. Esqueci pra falar pra vocês. Ó. Quebra aqui o chocolate. Vou levar esse chocolate pra derreter no micro-ondas. Ó. Rapidinho. Uma barrinha só, tá bom. Ó. Chocolate. Micro-ondas. Foco. Vocês estão vendo, né, galera? Tá aqui. Fechamos. Vou deixar uns 30 segundinhos. Acho que 20, tá bom? Vou deixar 30. Vou vendo aqui. Vou pegar aqui uma colher aqui. Vou pegar uma mais firme. É só pra derreter. Como eu tenho micro-ondas, eu tô fazendo micro-ondas. Mas se você não tem, põe o chocolate ali, ó. Panelinha e banho em maria, ó. Vai fazendo. Vamos ver. Será que derreter? Acho que tá derretendo, hein. Ah, eu acho que tá derretendo. Vai ficar bom, meu irmão? Será que vai ficar bom? Vai derretendo. Deixa eu ver. 30 segundos. Uh. Tá quentinho. Mas ainda não derreteu o chocolate. É duro. Derreteu ainda não. Vamos pôr um pouquinho de tempo. Mais 30 segundos. Vamos pôr 40. É, galera. Enquanto tu tá esperando, deixa o like. Se tá inscrito no canal, se inscreve no canal. Se gostou, deixa os comentários que eu vou trazer mais receita aí pra vocês aí. Opa, tá derretendo. Ó, o cheiro. Se vocês sentirem o cheiro. Fica tão vizinho. Quer comer um marshmallow? Vamos lá. Eita. Vai maria, você viu? Vai. Deixa eu ver. Tá vendo? Aí. Lá tá começando a derreter. Olha só essa brincadeirinha. Nossa, misturar. Faltou, sabe o quê? Faltou o creme de leite. Mas a gente vai derreter mais um pouquinho. Depois a gente vai pegar uma caixinha de creme de leite, galera. Tá quase, tá quase. Acho que agora mais 30 segundos. O Lúcio, o Lúcio, o Lúcio vai lá buscar o creme de leite. Mais 30 segundinho. Deu 60, 70, 80. Deu 90 segundos. Mas tem que colocar devagarzinho. Senão, não pode queimar chocolate, tá? Não coloca o novinho direto, não. Uma hora depois. Agora derreter o fogo aí. Nossa, agora derreter, ó. Derretido o chocolate, galera. A gente pode fazer assim ou pode colocar um creme de leite para deixar um pouquinho mais mole. Mas aí, a câmera da minha mamãe não quer. Ela quer assim. Deixa eu ver se tá frio. A gente junta aqui, ó, no cantinho assim, galera, ó. Vou colocar aqui, ó. O que a gente faz agora? Eita, gruda. A gente faz aqui, ó. Ó. A gente passa e roda. Ó. Olha só. Molha no chocolate mesmo, ó. Depois tira o excesso, ó. Olha só. Ô. Ui. Tirou o excesso. A gente vai colocar aqui, tá? E... Aqui, ó. Colocar aqui o primeiro. A gente vai vim aqui no... Ajudeu! Tá grudando, porque não ia derreter mesmo, hein? Esse aqui é o de... Unicórnio. De fazer a mesma coisa, ó. Rodar ele no chocolate, ó. Molha ele bem no chocolate mesmo, hein? Gente, chocolate. Pra não ficar aquele marshmallow gourmet. Vocês nunca mais vão querer comer marshmallow de outra vez. Dá até pra vender, galera. Dá até pra vender esse marshmallow. Deixa eu ver, ó. Rodei ele bem. Deixar aqui, ó. Senta aí, marshmallow. Mais uma. Se quiser, você pode pôr creminho de leite pra virar um ganache. Ou você faz que nem eu. Deixei isso é purão. Ó. Tira o excesso. De novo. Ui. Do outro lado. O que a gente vai fazer? Levar no freezer pra gelar mais rápido. Beleza? Então, eu vou levar no freezer. E na hora que estiver geladinho, eu trago pra vocês verem o resultado. Nem vou usar o creme de leite. Nem vou usar. Luiz Miguel pegou o creme de leite aqui, mas foi no direto. Tira, galera. Só falando. Vamos pôr aqui na geladeira aqui. E a grande cara tá cheia. Arruma um espaço na sua geladeira. Arruma um espaço aí e deixa aqui, ó. Deixa gelando. Daqui a pouco a gente volta. Galera, vamos ver se ficou pronto o nosso marshmallow. O Luiz Miguel tá aqui. Vai lá, Zingalo. Vamos lá ver? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vem. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Passou. É, foi rápido. Deu sete minutos. No congelador. Agora, vai ver se os nossos marshmallows ficou bom, galera. Parecia sorvente, galera. Nossa senhora. Será que precisa soltar? Se ele quebrar... Ih, eu acho que derreteu demais. Olha só os marshmallows. Vamos tirar aqui. Vamos ver se ele consegue tirar aqui. Sem ir. Conseguiu, ficou. Consegui. Tirar um. Galera, o nosso marshmallow, bem durinho. Vamos experimentar o primeiro marshmallow? Será que ficou bom? Chega bem pertinho pra vocês verem. Ah. Cagado de fome. Ficou muito bom, galera. Faça em casa. E se inscreve no canal para mais receitas, hein. Trazer mais... Galera, tchau pra vocês. Deixa o like. Forte abraço. E até a próxima receita aí. Se vocês gostaram, eu trago mais receitas no canal aí. Pessoal, tchau. Eu fui que eu vou comer o marshmallow. Eu vou dar um pro Luiz Miguel aqui. É, Luiz Miguel. Vou dar um pro Luiz Miguel. Ele tá aqui agulhinhado, querendo o marshmallow. Vou tirar aqui. Até a mamãe que eu mando a mente, hein. Nossa, ficou duro, hein. Desde o começo, Marte. Corta aqui, ó. Cadê nós? Experimenta, Lunguil. Vê se ficou bom. Cuidado pra não machucar a boca. Ah, não, 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 não. Ficou bom? Provado? Então, deixa o like, inscreve no canal. Falou e fui. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui com Deus, forte abraço e fui! E aí E aí